Ele não tinha qualquer beleza ou majestade pra nos atrair Nada havia em sua aparência para o desejarmos Mas enjeitado dentre os homens, ainda assim carregou nossas dores O seu castigo nos traz paz e a esperança não se esvai A oferta pela culpa Ele ofereceu Pra satisfazer minha dor Ele morreu Pra que a sua luz em nós pudesse brilhar O Filho do amor se entregou em nosso lugar És o Cordeiro que pelos nossos pecados foi esmagado Sem dizer uma só palavra se entregou aos carros Derramou sua vida até a morte Provando a ir amargar Pra nos dar sua doce graça E nos fazer viver Magbira 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 Música Legenda Adriana Zanotto